Olá, meu nome é Rodrigo, estou falando aqui da Campus Party. Vou te falar, superou minhas expectativas. Assim, quando eu vim aqui pra Campus Party, eu não imaginava que fosse esse nível de troca de informações. A parte de blog, o pessoal falando direto, nossa, estou aqui na palestra, o pessoal senta com o notebook lá na palestra, começa a, nossa, estou achando interessante, começa a discutir bastante. Tem um nível de interatividade muito legal aqui. A parte de robótica, demais, criatividade bastante também, muito legal. E se não veio ainda, dá tempo ainda, pode vir. Vem pra casa.